Fala galera, hoje é dia de poder e responsabilidade. É uma história da Marvel escrita por Brian Michael Baines e Bill Gemas e desenhada pelo Mark Bagley no ano de 2000. Essa história é basicamente a origem do Homem-Aranha recontada para uma nova geração, revitalizando alguns aspectos e até alterando algumas coisas de forma suave para modernizar as histórias do herói. No fim dos anos 90, a Marvel não passava por uma boa fase criativa, nem financeira. Várias medidas foram tomadas para tentar não acabar com a empresa. Uma delas foi vender os direitos de alguns personagens nos cinemas e outra foi a criação do Universo Ultimate. O Universo Ultimate é um novo mundo da Marvel, como se começasse tudo de novo, de uma forma moderna e atual. Mas para não mexer nos heróis que já estavam estabilizados desde a década de 60, esse Universo Ultimate não influencia em nada no Universo tradicional, o Universo 616. Aqui, a liberdade de criação era muito maior, onde os roteiristas podiam arriscar mais, trazer elementos antigos e criar coisas novas. Inclusive, eu já falei sobre o Universo Ultimate aqui com as histórias dos Supremos, que seria a versão dos Vingadores nesse novo Universo. Se você quiser saber mais, vai ter o link dos vídeos aqui na descrição. E falei também no vídeo sobre Guerras Secretas, já que foi em 2015 onde esse Universo foi destruído e alguns elementos e personagens se fundiram com a linha oficial da Marvel. Foi uma linha de muito sucesso, teve muitas boas histórias e o responsável por começar isso foi o Homem-Aranha, com poder e responsabilidade. Diferente da versão oficial, que já era um Peter Parker mais maduro, foi casado, já tinha uma carreira, esse novo Peter era só um garoto de 15 anos, na escola, que sofria bullying por ser um nerd. E essa história conta basicamente a sua origem, inspirada na original do Stan Lee, mas recontada de uma nova maneira. Mas antes de ir pra história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa mostrando o Norman Osborn, o dono dos laboratórios Osborn, analisando os efeitos do seu composto Os numa aranha, um composto que altera a genética dos animais. Ele é interrompido por uma ligação e sai dali, mas por um descuido do seu assistente, a aranha acaba se perdendo. Enquanto isso, num shopping, a gente vê um jovem Peter Parker de 15 anos sendo perturbado por valentões da escola que fazem bullying com ele. Vários estudantes estão presenciando essa cena, inclusive uma jovem Mary Jane, que é vizinha do Peter desde a infância e cresceram como bons amigos. Nessa realidade, ela é muito inteligente, sendo chamada de CDF por alguns alunos, e desde essa época já demonstra ter um interesse a mais no Peter. O tio Ben chega ali no shopping pra buscar o Peter e levar ele pra casa. No outro dia, o bullying continua na escola e o maior causador é o jogador de basquete Flash Thompson. Na escola, o Peter tem um tipo de amigo, o Harry Osborn. O Harry reconhece a inteligência do Peter, mas mesmo assim se aproveita dele, já que tá sempre pedindo pra que o Peter faça as suas tarefas. Mas pelo menos, dos populares, ele é o único que não maltrata o Peter. O Harry é filho do Norman Osborn, dono das empresas Osborn. Mas o seu pai anda sempre ocupado e nervoso, inclusive maltratando seu filho. O Peter é extremamente inteligente, mas é um garoto magrelo, baixinho e péssimo nos esportes. Ele vive com os seus tios, o tio Ben e a tia May, que se importam e se preocupam bastante com ele. No próximo dia, o colégio faz uma excursão para os laboratórios Osborn e durante o passeio, aquela aranha que tinha se perdido, pica a mão do Peter. A aranha acaba sendo pisoteada e morta, enquanto o Peter cai vomitando depois da picada e desmaia. O Peter se recupera e volta da excursão pra casa. Enquanto isso, o Norman se irrita com o acontecido, com a perda da aranha, e pede pra que seus funcionários fiquem de olho no garoto, pra entender se algo poderia ter acontecido com ele pelo composto Oz. No outro dia na escola, os alunos continuam enchendo o saco do Peter pelo ocorrido na excursão. E quando um dos valentões vai dar um chute no Peter pelas costas, ele tem o reflexo de se defender e joga o cara no chão. E ele mesmo fica espantado com o que ele fez. Nesse mesmo momento, o Peter tem outra crise e desmaia. Na enfermaria, ao tentar tirar sangue do Peter pra fazer alguns exames, a enfermeira percebe que a pele dele é muito dura e resistente. Mesmo assim, ela consegue extrair um pouco, mas antes de chegar ao laboratório, um dos capangas do Norman rouba a amostra e na análise, percebe a alteração pelo composto Oz, que estaria matando o Peter. Pra evitar que os laboratórios Osborne sejam culpados pela possível morte do Peter, os capangas do Norman tentam atropelar ele pra parecer um acidente. Mas nessa tentativa, o Peter tem um outro impulso e dá um grande salto que acaba ultrapassando a altura do carro. Com isso, o Norman desiste de matar o garoto e decide observar ele mais um pouco. O Peter começa a perceber que existe algo de errado com ele e faz autoexames com o seu próprio sangue. Ele começa a testar suas novas habilidades, percebendo que, de alguma forma, a aranha transferiu poderes pra ele. O seu corpo começa a sofrer mudanças, ele ganha músculos e inclusive deixa de ter a necessidade de usar óculos. Durante uma aula de educação física, o Peter vê o Flash Thompson enchendo o saco da Mary Jane, o que não deixa ele muito feliz e com isso, arremessa uma bola de basquete no rosto do Flash. Isso faz com que os dois entrem numa briga depois da aula, mas o Peter não revida, ele só desvia dos golpes e quando ele bloqueia um soco com a sua mão, acaba quebrando o punho do Flash Thompson. O problema é que com isso, a família do Flash resolveu processar a família do Peter, o que gera uma discussão em casa e o Peter briga com seus tios. Durante a noite, o Peter sai pra extravasar a sua energia com seus novos poderes e volta mais tranquilo pra casa. Pelo que houve durante a briga contra o Flash, isso se espalhou na escola e com o Harry, o que levou até os ouvidos do Norman Osborn. O Norman oferece ao Harry pra que ele leve o seu amigo Peter até os laboratórios Osborn, já que o Peter gosta muito desse tipo de coisa. Lá, ele conhece um dos principais cientistas do laboratório, o doutor Otto Octavius, que num ato muito estranho tira uma amostra de sangue do Peter, o que faz com que ele se assuste e fuja. O sangue é analisado pelo Otto e pelo Norman, que percebem que o composto Os se estabilizou no corpo do Peter, dando a ele os superpoderes que ele estaria demonstrando. Com isso, o Norman decide repetir o ocorrido, mas com ele próprio. Ele quer infectar o seu próprio sangue e injetá-lo novamente pra que com isso receba algum tipo de habilidade especial. Depois de tudo que ocorreu nesses últimos dias, o Peter acaba sendo mais bem aceito na escola, inclusive entrando no time de basquete. Ele vai com alguns amigos pra um evento de luta livre, aonde o Peter decide entrar pra ganhar um dinheiro e ajudar no processo que o Flash abriu contra ele. Mas como as lutas são proibidas pra menores de 21 anos, o Peter se disfarça usando uma máscara e se autodenominando Homem-Aranha. Ele ganha a luta e o Peter continua voltando todas as noites, até que o dono do local decide dar uma fantasia nova pra ele, uma mais atrativa do que o pijama que ele usava, que seria o futuro uniforme do Homem-Aranha. Mas um certo dia, o dinheiro da Casa de Luta Livre desaparece e como o Peter era o único que não revelava o seu rosto, ele foi julgado culpado pelo roubo. Desse jeito, ele foge do lugar e nunca mais volta. Durante essa fuga, depois de trocar suas roupas na rua, um homem passa correndo por ele que tinha acabado de assaltar um restaurante. Mas o Peter não faz nada pra impedir ele, dizendo que ele já tinha os seus próprios problemas e não tava nem aí pro problema dos outros. Chegando em casa, o Peter tem uma conversa com os seus tios que acabaram de receber o seu boletim, que tinha decaído muito, principalmente pela nova vida que ele tava levando. Eles acabam discutindo e brigando, então o Peter foge de casa e vai até a casa do Kong, um dos valentões da escola, aonde tava acontecendo uma festa e o seu tio Ben aparece pra levar ele pra casa, tentando conversar e dar conselhos, já que ele praticamente foi um pai pro Peter. Ele diz que o Peter é um ótimo garoto, inteligente com um futuro brilhante e que o seu pai tinha uma filosofia antes de morrer, de que se você tivesse alguma coisa pra oferecer ao mundo qualquer coisa que você fizesse bem, melhor do que qualquer pessoa, ele acreditava que não era só uma boa ideia, mas também era uma obrigação você usar essa habilidade pra fazer o bem e que coisas grandiosas que acontecem com a sua vida trazem uma grande responsabilidade. O Peter, confuso e triste, diz que se o seu pai sabia tanto, aonde é que ele tava nesse exato momento? E então foge de novo vagando sozinho pela cidade. Algum tempo depois, quando ele volta, encontra policiais na frente da sua casa e descobre que naquela mesma noite um ladrão invadiu a sua casa e acabou dando um tiro e matando o seu tio Ben. Nesse momento, ele escuta o comunicado da polícia sobre outro assalto e que poderia ser da mesma pessoa que matou o tio Ben. Então, o Peter vai em busca dele. Quando o Peter encontra o assassino, percebe que é aquele mesmo assaltante do restaurante que ele deixou passar o outro dia e que por causa do seu egoísmo, o seu tio Ben agora tava morto e que isso nunca mais aconteceria de novo. A partir daí, ele decide assumir a sua responsabilidade e fazer o bem, se tornando no herói o Homem-Aranha. O Peter faz alguns estudos a partir de uma pesquisa do próprio pai pra um tipo de cola super adesiva e a partir dela cria a teia do Homem-Aranha. Enquanto tudo isso acontecia, o Norman Osborn fazia os testes com o seu sangue combinado com o composto os, mas algo acabou dando muito errado, causando inclusive uma explosão nos laboratórios Osborn, tornando ele num tipo de monstro insano, que levou ele até, há um tempo depois, ir na sua própria casa e matar a sua esposa e tentar acabar com o seu filho Harry. No outro dia na escola, o Harry Osborn aparece depois do incidente com o seu pai e nesse mesmo momento a escola é atacada. O Harry acredita que essa coisa esteja atrás dele, enquanto o Peter se veste de Homem-Aranha e vai enfrentar a criatura. O Norman Osborn foi afetado pela sua toxina e acabou sendo transformado num tipo de demônio com o rosto verde, lembrando muito um doente verde. Ele e o Homem-Aranha começam uma batalha, onde o Peter recém descobrindo seus poderes tem que enfrentar um dos seus maiores inimigos logo de cara. A batalha se espalha pela cidade, causando muita destruição levando até a ponte de Nova York, onde eles continuam se enfrentando, mas num dos ataques do duende verde, o Homem-Aranha consegue desviar, fazendo com que o duende caia na água e desapareça por enquanto. Quando o Peter volta pra escola, o Harry revela que aquela criatura era o seu pai transformado, que estava atrás dele, mas na verdade a gente sabe que o Norman estava atrás do Peter, já que foi por causa do ocorrido com ele que o Norman sofreu essa transformação. E é desse jeito que termina a história. A ideia com essa história era criar um arco novo pro Homem-Aranha, de uma forma um pouco diferente, mas a história foi tão bem feita, tão bem contada, que acabou criando todo um universo, e foi graças a poder e responsabilidade que o universo Ultimate foi criado. A história é muito boa, não tem grandes novidades, é a clássica origem do Homem-Aranha, mas o jeito que foi contado é genial, os detalhes, o roteiro bem amarrado, a evolução na personalidade do Peter, eles realmente acertaram com esse roteiro. Recriar de uma forma moderna algo que o Stan Lee criou de forma magistral na década de 60, não era algo fácil, mas foi feito de forma genial aqui. As mudanças são pequenas, mas qualquer coisa diferente é completamente aceitável, já que a gente está falando de um universo totalmente paralelo do original. essa HQ soube respeitar o material do Stan Lee e trazer algo novo ao mesmo tempo. Foi a porta de entrada de muitos novos leitores, já que trazia um herói adolescente, ingênuo e cheio de problemas juvenis, que se vê com problemas maiores ainda, então foi fácil para as pessoas se identificarem com essa história, o que fez com que o universo Ultimate fosse mais bem aceito. A arte é boa sim, não é nada grandioso, mas agrada, principalmente por combinar bastante com o personagem e com a trama. Aqui, o Peter Parker não passou por clones, por seres alienígenas, por braços extras, nem nada do tipo que a cronologia oficial já tinha trazido. Aqui, é puramente um adolescente aprendendo que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire de 2002, beberam muito dessa fonte, além da versão do espetacular Homem-Aranha em alguns aspectos também. E a mais nova versão dele no filme De Volta ao Lar foi bastante retirado do universo Ultimate. Isso é uma prova de como isso daqui é algo marcante para a história do herói e da própria Marvel. E por ser um universo a parte, tragédias podem acontecer aqui, algumas mortes inesperadas e novos heróis surgindo. Mas isso é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você quiser enviar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Compartilha com os seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais!